Tem que usar máscara Coloca a máscara aí Vai ser cancelado Vai ser cancelado pelos brasileiros Tô com medo Tenho medo de ser cancelado Brasileiro Oi, tudo bem gente? Eu sou o Ryu Eu sou japonês, eu sou amigo do Nicolas Sei lá o que falar A primeira vez que encontrei ele Eu achei que ele tava mentindo, eu achei que ele era brasileiro Só que ele é japonês mesmo Eu testei, você lembra? Eu chamei um japonês Pra conversar com você aquele dia E aí eles conversaram sobre política Então é japonês Não tem nada a ver Eu fiquei sem lá que falo Mas é isso A gente vai dar uma volta aqui hoje Tá lá o Godzilla ali A gente vai dar uma volta aqui em Shinjuku O Ryu O pessoal chama isso de Ryu os brasileiros É, porque é E-Y-U É, mas Ryu O japonês me chama de Ryu O brasileiro me chama de Ryu E a gente vai dar uma volta aqui, né? Vamos ver Você pode mostrar um pouco da cultura japonesa aí pro pessoal Ficar de máscara também É, fica de máscara aí pra não ser cancelado Já falei Eu tenho medo Os brasileiros vão te cancelar É, nossa Ele que é o tiktoker mais famoso Que nada No meio dos brasileiros O japonês mais famoso no tiktoker entre os brasileiros Eu sou palhaço Palhaçado Vamos lá mano, dar uma volta aí Vamos lá Vamos lá A gente subiu aqui na cabeça do Godzilla Nem sei se pode Acho que não pode Acho que não pode Você é brasileiro mesmo Tem que ser assim Tem até uma vista aqui De Shinjuku Vamos embora A gente vai fingir que é turista É Daí você pode ir lá pra conversar né Geralmente as mulheres vão pra conversar com os caras É As meninas falam muito E é caro mano? Sabe se é caro? Claro Você já foi num desses? Pra falar com as meninas? Não Não importa Com as garotas? É Tenguinha Tenguinha Nem eu uso essa palavra mano Tenguinha Kenguinha Ah, Kenguinha Essa eu acho que já falei antes Uriu aprendeu o português antes de ir pro Brasil né É Como é que você aprendeu mano? Como é que você começou a estudar o português aí? Na verdade Eu fui pra lá na Austrália né Ah Aí fui lá Eu Lá tem bastante brasileiro Eu fiz amizade com eles Eles ficavam me ensinando um monte de besteira Você aprendeu os palavrão primeiro? Palavrão né Não sei se eu posso falar agora Ah não O Youtube vai bloquear mano Você falar os palavrão aí Então A gente ficava me ensinando um monte de besteira Aí eu voltei pra cá Aqui no Japão Ah Fiquei lá na Austrália só um mês Aí voltei pra cá Aí eu comecei a trabalhar na Chascaria Trabalhando barbacoa né É Aí lá também tem um brasileiro né Uns brasileiros que trabalhavam comigo Aí eles também ficavam me ensinando um monte de besteira Mas você foi se interessando pelo português? É Achei engraçado Aí eu fiquei falando, falando Vou te mostrar um macaco aqui mano Tem um gorila aqui ó No meio da rua E ali atrás tem mais ó Dos Hosts Hosts Pra conversar com os carinhos Olha lá a foto deles ali ó Tem uns minas Nossa aqui tem vários né Tem uns minas que o pavilhão Tem uns chacunão Sério? É Tem uns minas aqui ó Tem uns minas aqui ó Passando um caminhãozão Aqui ó Aqui é o fervo mesmo né Pedi champanhe Essas coisas Coisa cara Aqui é o fervo mesmo Aqui é o inferninho né É Trabalhou na churrascaria Daí foi aprendendo É Fui aprendendo Aprendendo E depois disso eu comecei a assistir monte de coisas em português né Você falou que assistia muito YouTube brasileiro né É YouTube YouTube Brasileiro Pessoal passar hein Quem que você assistia mano do Brasil? Eu assistia Os primeiros assim que você começou a assistir e falou nossa Oh Whindersson Nunes Whindersson É Eu assistia bastante Canal dele Aí depois eu comecei a assistir Porta dos Fundos Ah Porta dos Fundos Ah no Brasil era famoso também É Ah depois aqui É canal do Camila Pipoca né Ah Camila Pipoca Camila Pipoca É muitas pessoas assim Bem aleatório Daí você foi aprendendo É Fui aprendendo Comecei Treinar meu ouvido né Ah Aí Depois comecei a escutar música Você falou que tinha uns amigos também né Brasileiro É uns amigos Aqui no Japão né Todo mundo queria ensinar as besteiras primeiro É Eu sabia falar besteira né Xingar os outros Xingar também Aí eu fui aprendendo assim Agora Aprendendo português já faz três anos Três anos Três anos Três anos já É É E você não Você não Você não estuda assim Pegar o caderno mesmo Não consigo Não consigo Não consigo Aprendeu mais isso ouvindo então né É Só ouvindo Falando sozinho Falando sozinho É Repetindo É As frases e tal É Aí sim Pensando coisa em português e tal Aí agora Sei lá Você fala português melhor que eu De nada Fala português melhor que eu De nada Aí pessoal o que vocês acham? Deixa aí nos comentários Aprenda português De três anos Ah japonês né O pessoal não acredita mano O pessoal Quando vê ele não acredita mesmo que ele é japonês mano Ah mas eu acho que eu falo bem devagar né Não sei Ah mas dá para você enganar mano Dá para você enganar que é brasileiro É Tem gente que fala que até tem um sotaque Tem um sotaque né O que que fez você Se interessar mano pelo Brasil português Comida Coisa do Brasil? É tipo assim O que que fez você fala Nossa eu quero aprender português Ah tá Tipo porque você achou a comida da hora As pessoas As pessoas O povo brasileiro é muito massa né Diferente Eles me tratavam de um jeito diferente Do que os japoneses Japoneses é meio frio às vezes né É O brasileiro é tudo Ah é Vou fazer Abraço Abraço Até festa É Vamos para a festa Vamos fazer coisas Vamos fazer Vamos curtir o dia Vamos para a praia Aí eu gosto assim né O japonês mas tipo Ah vamos ficar quieto Ficar de boa É Acho sem graça isso Aí Aí eu Fiquei Ah então eu prefiro falar com brasileiro Fazer coisa boa Mas hoje você tem mais amigo brasileiro ou mais amigo japonês? Ah lógico Ou meia meia? Ah meia meia agora Meia meia? É Agora meia meia Você falou que você comentou que você conversa com os amigos tipo os brasileiros no instagram e tal É É Meu amigo Até fui ver ele Estou para a praia com eles Ah é manda um salve aí o Antônio né É o Antônio Manda um salve aí para o Antônio mano É Aí né assim Fico conversando Na ligação também Tenho amiga lá Lá no Brasil também Ah você tem os amigos no Brasil também que você conversa? É Até conversa sim Aí sim mano É quando tem os horários né É mesmo difícil de conversar com ele Os horários né É Mas Fala bastante A gente fala bastante Trocando ideia Você já ouviu a piada do pavê? Você conhece? Não Sabe o que é pavê? Não sei É tipo uma sobremesa, tipo uma torta assim Que é a piada que os brasileiros mais fazem Nunca ouvi falar não É Que tipo assim O pessoal geralmente faz no Natal né Prepara o pavê né Que é a comida né É Que é tipo a torta Daí sempre tem um tiozão né Um tiozão que chega assim e fala Ah é pavê ou para comer Entendeu velho? Entendi Porque o nome da sobremesa é pavê Ah então Tu conhece o negócio do pônei? Do pônei? É Que negócio do pônei? Tu sabe? Como é que é isso aí? Tu sabe ou não? Tu sabe ou não? O negócio do pônei? É Não Pônei eu Ah pônei eu Ah pônei Ah Entendi mano Você tá sabendo mais que eu mano Piada Piada tiozão mano Se o português tá avançado Já sabe até umas piadas tiozão velho Aí aqui é a rua principal Aqui onde o pessoal fica bêbado E fica na rua né mano É lá em cima tem Godzilla É o Godzilla de novo fica lá em cima Ah o Riu falou que é nessa rua aqui que fica geralmente e o pessoal faz as lives aqui mano Aqui em Tóquio é aqui que eles vêm aqui E sempre filmam os caras bêbados Meia noite Ficam só as meninas sem vergonha Deitado no chão mostrando a bunda dela As meninas ficam bêbadas aqui geralmente É perigoso aqui Aqui que o pessoal fala que é perigoso não é não? É perigosa Tem coisa né Eu vou colocar no título desse vídeo Na quebrada do Japão Lugar perigoso Favela Favela do Japão Favelina Olha lá os caras Fica aqui na rua chamando o pessoal pra entrar nos bares ó Tem uma menina que tá ali também Também fica chamando Aqui é só isso mano Praticamente Tem até um policial ali Tem até um policial ali Tá vendo? O policial não tá deixando o pessoal ficar na rua aqui né Não sei se vai dar pra ver aqui na Filmando com essa câmera Mas eu vou colocar aqui por cima o vídeo Mostrando Esse gato tá famoso aí Não sei se vocês aí do Brasil já viram né Mas ele sempre tá parecendo nesse telão aqui mano Aqui em Shinjuku O que você achou desse gato aí mano? É massa né Da hora? Tecnologia do Japão É Evoluído Você achou da hora? É Massa É muito massa Supimpa Hã? Supimpa? Supinga? Supimpa? Que isso Tipo da hora É Bacana 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 você sabe também Sim Bacana Deixa eu ver que outra palavra aqui Pra falar assim Da hora Da hora Legal Show Show Top Top Sem divulga Quem quiser dar um rolê Só me chamar no privado E a gente marca o dia Eu vou fazer guia pra vocês Aí deixa seu recado aí pros brasileiros aí mano Brasileiro É Continua ensinando besteira pra os estrangeiros Aí os estrangeiros vão gostar Que nem eu Porque assim que eu me apaixonei Pelo Brasil Segue lá Ele também tem o canal Vou deixar aí na descrição aí pra vocês É Agora tô parado Mas eu já vou postar Né? Digit Fala que nem Youtuber brasileiro Escreve lá galerinha Escreve lá galerinha Escreve lá galerinha Escreve esse canal É O canal E curte o vídeo Compartilha Curte e compartilha E Segue o Instagram E segue Tweet também Tem tweet Segue em tudo Segue em tudo Tik Tok Esqueceu do Tik Tok O meu Tik Tok também Tudo É Tá ligado né É isso aí mano É isso aí Tamo junto Valeu mano Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tamo junto